O pequeno Miguel, de 9 anos, volta e meia sai no portão de casa na esperança de avistar ele, o Tissão. O cavalo foi um presente do avô Wellington. Esse vídeo foi feito no dia em que o pintor buscou o animal, no Parque São Jorge, em Goiânia. O cavalo foi trazido para o bairro Chácara Santa Luzia, em Trindade, amarrado ao lado dessa carroça, puxado por esse outro cavalo. Tissão foi colocado nesse terreno que fica em frente à casa da família, a uma distância de 30 metros. No dia seguinte, o cavalo seria entregue a Miguel, mas do presente só sobrou isso, a corda na qual ele estava amarrado. O Wellington amarrou o Tissão aqui, nesse toco, no dia 23 de dezembro, por volta das 11 horas da noite. Aqui, tinha o mato necessário para ele se alimentar. Só que no dia 24, por volta das 7 horas da manhã, quando o Wellington chegou aqui, o Tissão tinha sumido, Wellington? Tinha sumido, só achei a corda dele, eu marrei ele aqui para o lado de fora, do lado de dentro da chaga, porque estava sem pasto, sem capinha. Eu tinha que cortar a capinha para ele lá, marrei ele aqui para passar uma noite no outro dia, só achei a corda aqui e notícia dele só estive lá no Maísa. E a corda estava arrebentada, você acha que ele arrebentou mesmo e foi embora, fugiu? Eu acho que ele arrebentou e foi embora, fugiu, por causa dos foguetes, dos fogos no final de ano. E aí você acha que ele pode ter voltado para Goiânia? Eu acho que ele voltou para Goiânia, criou um cavalo macho, procurando a Zé o que ficava lá, eu acho que ele voltou para Goiânia. É o costume dos outros animais que a gente compra assim fora, fazer isso, volta para casa do dono antigo. O Wellington refez o caminho até Goiânia na esperança de talvez encontrar Tissão, voltando para a antiga morada, mas não achou nem rastro. Cheguei lá no Maísa, estive no dia de um cavalo preto lá, cheguei lá, mas não encontrei nenhum, andei lá bastante, não achei nenhum lá. Eu voltei para cá, pedi a Record para me ajudar e ver se eu acho esse cavalo, porque eu dei ele para o meu neto. Meu neto está preocupado demais com ele, querendo um cavalo. Aí sumiu, pedi a Record para me ajudar, ver se eu achei ele. Miguel não se conforma com o rumo dessa história, era o único neto sem cavalo. Eu custei ganhar o cavalo, aí na hora que o cavalo chega, ele vai embora, eu não gostei disso. Eu preciso de assar ele, me ajudar a assar ele. Quais são as características dele, hein, Wellington? Ele é preto, todo preto, não está muito gordo, ele está magro, ele sumiu com cabreço na cabeça, cabreço dele, está na cabeça dele, todo preto, ele anda de marcha, cavalo só de montar. Ele está machucado ainda com as mordidas do outro cavalo que machucou ele lá onde eu comprei ele. Então quem tiver qualquer informação sobre ele, achou que viu um parecido, pode entrar em contato? Pode entrar em contato que eu busque ele na hora, onde ele estiver, eu vou buscar ele.